Descubra qual pode ter sido o motivo do Toguro colocar Diogo Letrado pra apanhar do Nego Duque. Se liga. Tá ligado assim, que eu não sei se tu sabe, mas eu não gosto da nada, tá ligado? Opa, galera! Canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. Nos últimos dias aí o Toguro vem postando muito conteúdo no canal dele, né, mano? E teve um vídeo bem interessante, que foi o vídeo Boxe Letrado vs MC Nego Duque. Esse vídeo aí foi postado ontem, já tá com 256 mil visualizações, tá bem hypado, né, mano? E o vídeo é muito bom, pessoal, é muito bom, né? Eu vou colocar os detalhes pra vocês, porém, o pessoal achou meio estranho, né, mano? O fato do Toguro ter colocado o Diogo Letrado, né, mano? Diogo Letrado, Franzino, de ressaca, um dia após balada, pra bater de frente com o Nego Duque, né, mano? O Nego Duque ali, ele é bem mais forte que o Diogo Letrado, então todo mundo já sabia que o Letrado ia tomar um cacete. Então eu vou deixar pra vocês ali o que pode ter sido o motivo pro Letrado ter entrado nessa fogueira aí e tomado esse cacete que ele tomou. Então já vem deixando o like aqui pra fortalecer a gente e se inscreve no canal. Se você quer que volte os vídeos aqui no canal todos os dias, deixa o like aqui pra fortalecer, que aí eu sei que você tá afim de assistir, então eu vou continuar postando, beleza? Beleza? Recentemente eu tomei um strike aí, mano, do Cidade Alerta, né, e aí caiu muito o engajamento por conta de um vídeo que eu tinha postado da Marília Mendonça e tal, então eu fiquei meio desanimadinho ali, mas nós estamos voltando. Deixa o like pra fortalecer a gente aí, pra animar, né, mano? Pra que a gente possa postar mais vídeos aí pra vocês diários, beleza? Pessoal, o canal do Rez é sempre fechadão com aparato de suplementos. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, é lá, o link tá na descrição. Estamos fechados também com a G16 Universidade do Tiro, mano. Link deles também na descrição. Bom, antes de tudo, vou colocar pra vocês essa luta, né, mano? Essa luta aí que tá imperdível, se liga. Virando assim, cara, tem que beber na manha. Beber na manha? Caraca, porra. Mas é o seguinte, pai, agora nós vamos fazer a brincadeira valendo um celular da Multilaser. Nossa, é o porro. Só que é no box culetrado, pai. A gente vai desafiar ele lá. Deixa eu botar, ó, deixa eu botar a luva ali, tu, pai. Olha, agora vai entrar uma taça agora no meu corpo, filho. Acorda aí, ó, fala da puta. Acorda aí, pai. Acorda aí, ó, vacilão. Acorda aí. Vamos ali na luva de box, valendo o senhor. Quer ganhar celular, pai? Vamos ali, luva de box. Bora, 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 meu filho. É agora, filho. Calma aí. Deixa o caralho, vem, bora logo. Eita, porra. Tá chegando o quê? Fica aí, fica por perto aí, velho. Tá calor da porra lá, mano. Que nada, é só ficar atrás. Olha, eu vou dizer, não, só não ganhei porque não foi lá, tá bom. Não é pra levar pro pessoal, não, pai. Não, aqui é... Baixou, baixou o atleta, filho. Vai terminar na faca. Se cair de frente, você não vai ficar. Se cair de frente, você não vai ficar. Ele tá satanalinho derrubado a primeira, não. Não vai derrubar a primeira, não. Sai, bichinha. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. É... É box, caralho. É box, caralho. É box, caralho. Tá no box, caralho. É box, caralho. Você tá escondendo o cara lá, não viu, porra? É box. Gente, ó, porra, galera. É isso que aconteceu, apartar. É box, caralho. Fazendo o jiu-jitsu, caralho. Togo, cara, é box. É box. Vai de longe, pai. Calma. O juiz Togo tá... Togo tá com a festa, passando brilho. A besta fera... Põe a guarda aqui, mano. Que eu vou levar ele. E outra, mano. Fecha os dentes. Se pegaram, eles ficam abangando. Besta fera que vai aí. Eita, lasqueira. Foi, foi, foi. Voltou de ré, voltou de ré, pai. Tá maluco, rapaz? Tô de... Eita, lá. Tô nas vestindo, porra. Tô chorando, pai. Sim, você quer ir pra... Você é o próximo com o nego, pai. Eu tenho outro agora. Valeu não do celular. Eu vou apunhar pra caralho. Tira aí, tira aí, tira aí. Tem que ir, hein, bô. Tem que ir. E aí, pai? Como que é? Maluco aí, veio da África, entendeu? Brigava lá. Não, porra. Não, não. Você é o velho, pai. Vai, velho. E aí, velho? Ele aí bebeu a noite toda, porra. É que ele... Eu já tenho experiência, sabia? No quê? Aqui no canal do Regis, o bombardeio é insano, mano. A gente posta uma bomba atrás da outra, não tô nem aí. E na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. Já clica aí, já abre uma nova aba pra você não perder nada, demorou? Bom, galera, não é segredo pra ninguém que a galera da Mansão Maromba tá se divertindo muito lá no Paraguai. O Toguro pegou uma mansão lá, né, mano? Que é uma mansão que eles estão utilizando pra gravar conteúdo, né? Então eles estão indo pra várias festas, fazendo até churrascos lá mesmo, festas lá mesmo. E o Letrado, todo mundo sabe que ele gosta de beber bastante. Quando ele bebe, ele acaba te falando um pouco de besteira, né, mano? E, mano, lá no fundo, lá no fundo, já até fiz vídeo falando sobre isso aí. Eu acho que o Letrado tem uma caidinha aí pela Nara Barbosa, né, mano? Vou colocar pra vocês a expectativa e a realidade, né? As coisas que o Letrado falou um dia antes dessa treta. Inclusive, teve até diálogo dele diretamente com o Toguro, viu, mano? Se liga aí. Olha aqui, ó, tá se entendendo, né? Tá se entendendo. Porque a galera tem medo do Toguro, tá ligado? Mas... Duvido que você fala isso na cara dele. Cadê ele? Não, ele saiu, ele foi malhar agora. Ele tá aqui agora, não. Mas quando ele voltar... Eu duvido que você fala isso na cara dele. Dá o quê se ele... Tu me dá um beijo na boca. Bem gostoso, de língua. De língua assim mesmo. Não, será que realmente... Vou chegar assim. Cala a boca. Cala, eu vou chegar assim. O Toguro, bem pertinho mesmo na cara dele. O Toguro tá ligado a nada. Cara, eu tô... Fala, eu duvido. Duvidei. Eu duvido, mano. Tá me dando um beijo de língua, né? Um beijão, de novembro. Beijão, de novembro. Aquele de pá. Galera. Que levanta até os pés assim, ó. Mas aí, até... Demora da porra, pô. Vai pra balada? Que que é? Eu tô com o poderinho agora. Não, não vai pra cá. Esqueça. Não, meu porra. Eita, o Toguro. Fome. Vem aqui. Vem na onde, pô? Tá ligado. Chega aqui na festa, pô. Só que eu queria te falar um negócio aqui, né? Tá, pá. Tô canal, né? Que eu ia falar. O quê, pô? Vai acabar com ela, pô? Não, mano. Ele tá ligado assim, que eu não sei se tu sabe, mas não é um negócio danado, tá ligado? De quem? Fala pra ela aqui, pô. Mas eu era, galera. Só pra ver. Vai, pô. Não, pô. Não, pô. Você falou que ia fazer, pás? Você falou que ia bater no seu peito e falou assim, ó. Aquela paraguaia. Eu dou uma ligação aqui e eu sumo do seu corpo, pô. Bom, pessoal. É aquela história, né, mano? Toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, mano? E dessa situação do letrado aí não é diferente. Eu sei que lá no fundo tem alguma coisinha, mas vamos aguardar. Vamos ver o que vai dar. Eu separei pra vocês aqui um trecho de um dos primeiros vídeos do letrado no canal da Mansão Maromba. Onde foi gravado no canal do Toguro, né? No canal Em Busca do Chip Inexplicável. Esse vídeo já tá com mais de 460 mil visualizações. Que foi a primeira vez que o letrado viu a Nara, tá ligado? E, mano, ele ficou encantadíssimo. Como ele não sabia da situação da Nara com o Toguro, ele tinha acabado de chegar. Ele falou na cara que pra ele era a mina mais bonita da mansão. Vou colocar esse trecho pra vocês relembrarem aí, ó. Não, se liga. Rolou uma votação de quem era a menina mais perra da mansão. Quem é? A minha Ada, meu. Hã? Não, quando eu vi ela... Fala pra ele o que é perra. Perra? Perra é cachorra. Mas ser cachorra é tipo carinhosa, não é ruim. E ela fala da EP aí, hein? Sabia não? Sabia não, pô. Que coisa? Não, ele falou que a menina mais bonita da mansão é você. Sério? Foi encantado. Meu Deus. Mas ela fala desse jeito mesmo. Como? Eu sou paraguaia. Ah, não é daqui não. Não. Não é do Brasil não. Ah. Por que ela chamou a tua atenção, pai? Ah, porque... Meu amigo, que é linda demais. É que se tiver defeito, é por dentro. Porque é por fora mesmo. Não tem? Não tem, não. É por dentro? É por dentro, alguma coisa. No rim, no coração. Não tá... No rim, no coração? É, que é alguma coisa. Bom, galera. Tem essa situação, hein, mano? O que vocês acham, mano? Vocês acham que pode ter sido o motivo do Toguro ter colocado aí o letrado pra tomar esse pau do Nego Duque? Ou não, mano? Não é coisa da minha cabeça? Ou eu posso estar pensando mais do que deveria? Comenta aí abaixo. Quero saber a opinião de vocês. Tô de olho em 100% dos comentários, né, mano? Porque eu vou responder todos, um por um. Beleza? Vou voltar com o quadro Regis Responde também. Vou mandar um salve pra vocês. Então comenta muito. Deixa o like pra fortalecer a gente. E se inscreve no canal que é importante, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Compartilhe.